O final da luta passada, quando todo mundo já estava esperando a entrada de Tyson e Bruno. O clima aqui, talvez para o brasileiro, seja mais de... para realmente fazer uma analogia de final de Copa do Mundo. A impressão que dá é que a Inglaterra está lutando, ou jogando contra os Estados Unidos, uma final de Copa do Mundo. A torcida inglesa realmente intimida, faz mais barulho. Durante o hino inglês, parecia que você estava em Wembley, onde, na realidade, o estádio inglês, onde o Frank Bruno já lutou várias vezes, e a torcida americana ficou até intimidada. Apenas no ir americano, quando os ingleses começaram a vaiar, aí os americanos voltaram a realmente cantar e equilibrar o jogo. Mas, pelo menos, em termos da torcida, uma ligeira vantagem para os ingleses. Vamos ver no ringue, né, Galvão? Vamos lá, já, já. Aquilo que você está esperando, nós vamos nos aproximando das 9 horas da noite em Las Vegas, nos aproximando das 2 horas da madrugada, horário de Brasília aqui no Brasil. Ainda a apresentação, daqui a pouquinho, com todas as suas emoções, e que promete muitas emoções esse combate, entre o titular do título mundial, do Conselho Mundial de Boxe, Frank Bruno, contra o desafiante, a fera, Mike Tyson. A apresentação, aí nós estamos tendo a apresentação, veja só. O de cima, Anak Hongton Kang, ele é o neutro, o jurado neutro. O Jerry Rowe é o jurado norte-americano, e o Larry O'Connell é o jurado da Inglaterra. São 3 jurados, portanto, o Larry O'Connell da Inglaterra, Jerry Rowe dos Estados Unidos, e Anak Hongton Kang, da Tailândia, de Bangkok, Tailândia. Esses os 3 jurados. O Atro, ali, no ringue, vai ser anunciado, será Mills Lane, com toda a sua experiência de muitos combates importantes. Aí está ele, Mills Lane. Esse é o Atro, com toda a sua experiência. Tem ali um tique nervoso, curioso, ele está sempre batendo ali no nariz, um tique nervoso, mas também já é uma figura, porque mais conhecida. Aí voltamos a, novamente, a números, que é o momento exato. Se nós falarmos com Sidney Dal Rovere, o que ele espera desse combate? Bato de novo nessa tecla, Sidney. Muitos anos, desde os tempos de Muhammad Ali, de Joe Frazier, de George Foreman, quando existia essa rivalidade entre os 3, eu acho que a gente não tinha uma luta assim, de ligar na tomada, como disse o show, e deixar todo mundo elétrico em volta do ringue e em todo o Brasil acompanhando, Sidney. Obrigado. A expectativa é muito grande para esse acontecimento. Mike Tyson, depois de 4 anos e meio, ele teve apenas 10 minutos de combate. Foi o que ele teve nessas duas últimas lutas. Apenas 10 minutos de combate. Enquanto o Frank Bruno, que em 89 perdeu para o Tyson, ele retorna dessa vez como campeão e ganhou o título de um ex-sparring de Mike Tyson, Oliver McCall. Na bolsa de apostas, o galvão, está 10 para 1 para Mike Tyson. Estava 7 para 1, aumentou para 9, e agora está 10 para 1 para Mike Tyson. Mas a gente deve lembrar que Tyson e Buster Douglas estava 42 a 1 para Mike Tyson, e ele perdeu o título. Aí está, Frank Bruno, você viu 40 vitórias com 38 vitórias por nocaute, o que é impressionante. Mais 4 derrotas. E olha só, o campeão do mundo, Bruno. Olha a galera. E a resposta em Bahia, o torcedor americano. Vamos ver o que acontece. Uma coisa, o Tyson, ele lutou em agosto contra a Lucia Macri, apesar de ter sido um pouco troca, mas lutou em dezembro. Agora, aquele momento em que um tenta intimidar o outro com o olhar, já faz parte do ritual do boxe, que olha realmente dentro dos olhos, e o olhar quer dizer, vou pegar você, vou acabar com você, vou destruir você. É isso que passa nesse momento. Repare, a firmeza no olhar de parte a parte. Mas, de qualquer forma, o Tyson lutou aqueles 3 rounds contra o Buster Matt Jr. em dezembro. e está 6 meses depois da conquista do título, 6 meses sem lutar o Frank Bruno. Isso pode fazer até alguma diferença. Ou não faz, Sidney? Sem dúvida, Galvão. Faz diferença e eles representam a elite dessa categoria. É a nível de punch. Vamos lá. Agora é pra valer. E Tyson parte, a lá Tyson. Já vai pra cima, solta a direita por cima. Frank Bruno, tem mais envergadura. vai tentar Jabiar de esquerda pra deixar Mike Tyson mais à distância. Ali dizendo, com calções vermelhos, com listras brancas, Frank Bruno, calções negros com a Tyson. Cruza a direita, cruza a esquerda, Tyson faz o pédulo, já se agarra. Frank Bruno com velocidade, soltando os punhos. Ele vai tentar essa luga esquerda à frente, Jabiar. E o Tyson vai tentar o passo à frente e soltar a esquerda pra aproximação pra tentar entrar com a direita. imediatamente quando o Tyson veio, o Bruno já agarrou. A luta em fighting, a luta curta distância, não interessa, Frank Bruno. Entra curta à esquerda de Tyson, vem por baixo, engancha à esquerda de Bruno, soltou à direita, Tyson. Já entrou por entre a guarda de Frank Bruno. O Mills Lane pede ali tempo, faz uma advertência ao Frank Bruno. Ele deixa o braço esquerdo à frente, se abraça. O golpinho curto ali, mais psicológico de qualquer outra coisa. Tyson está com o olhar da fera, está com o jeito da fera. Frank Lube esquerda, Jeb, tenta manter a distância, vem à direita de Tyson e vê o contra-golpe de Bruno. Você vê o que aconteceu isso. Tyson dá o passo à frente com a perna à direita, solta à direita, o Frank Bruno tenta o contra-golpe e já se agarra. A torcida inglesa grita a Bruno, Bruno, mas quem entra à direita de Tyson de novo. Até agora, os golpes foram muito iguais. A luta foi igual, até agora. Sempre à direita de Tyson, esses golpes rápidos de Bruno e já vem o agarrão. Frank Lube não tem ali de 1,90m, com muito mais envergadura, braços mais longos, como no cara tinha curta distância com o Mike Tyson. Pela segunda vez, ele é divertido por Mills. Esquerda e direita, a esquerda passou em branco, a esquerda pegou, pegou, mas pegou de leve. Veja só, Tyson projeta a perna à direita, a frente, vem à direita, e ele vem com a cabeça junto para cima do peito de Frank Bruno. Tenta soltar à direita a Frank Bruno, fica difícil, fechado na sua guarda, Mike Tyson, todo enroscado na sua guarda, e lá vem ele de novo. Agora, pela primeira vez, ele esboçou aquele upper que tantas vezes derrubou seus oponentes. Olha só, está complicada a coisa para Frank Bruno, Mas ele bota duas vezes à direita na cabeça de Tyson, senta à esquerda por baixo. Tyson prende a lua à esquerda de Frank Bruno, ele fica batendo com ganchos curtos com a direita. Entra, entra ou sentiu o Bruno. Um direto de direita de Tyson que Bruno sentiu. Segundo, os finais desse primeiro round. Olha só, outra vez à direita, entra à esquerda. Bruno tenta a luta franca, a luta aberta que não é negócio para ele. Mais uma vez, ele se agarra. Por duas vezes, ele ficou duro o golpe de Tyson. Agora, o gancho de direita não pegou e o final do primeiro round. Final do primeiro round já com muita atividade e Tyson buscando a iniciativa o tempo todo. O Globo e você, tudo a ver. Boxe Internacional Oferecimento Puma e Chape Olha, a direita de Tyson causou um estrago terrível no superfírio esquerdo de Frank Bruno. Porque realmente entrou aquela bomba de direita. Frank Bruno foi nos calcanhares e olha, é profundo o corte ali. Repare, profundo e comprido. isso vai inchar. Já já ele não vai enxergar nada com essa vista esquerda. Olha só. Onde tinha entrado, já tinha entrado um direto de direita que causou um estrago terrível ali em Frank Bruno. A vista vai inchar, vai começar a fechar e Tyson sente que é o momento. A impressão de que realmente é a fera, a besta, é o cheiro do sangue que desperta desse espírito em Mike Tyson. Está chamando ali atenção mais uma vez dos dois. Frank Bruno tentam um, dois, a esquerda e a direita. Lá veio o contra-golpe rápido. Já com a explosão fantástica. Tyson contando com muita velocidade seus golpes. esquerda e direita de novo. Bruno já se agarra, leva para o Jordan neutro. Trabalho terrível para Mills Lane. Vai pintando realmente Tyson. Por enquanto não achou a forma de lutar Frank Bruno. Ele não consegue manter o Tyson à distância. Tyson já parte por buscar o seu raio de ação. Seu braço mais curto, sua envergadura menor. A todo um Friston em Las Vegas. É difícil a situação de Frank Bruno. A própria torcida inglesa abaixou um pouco a poeira lá. Bruno. A esquerda de Tyson de novo. A direita entrou outra vez. Pegou de novo. Sentiu outra vez Frank Bruno. Esse que é Mike Tyson. Versando um e trinta e cinco no segundo round. Frank Bruno tinha que trabalhar mais com as pernas, ter mais mobilidade no ringue, girar mais em torno de Tyson e golpear constantemente, soltar o jab de esquerda. Ele teria que esgrimir mais o Frank Bruno, senão vai ficar difícil. Olha o trabalho do Mills Lane. Bruno não achou o time da luta ainda. Ele permanece parado, esperando o Tyson com o contra-golf. Tenta um upper por dentro da guarda de Tyson. Frank Bruno é curto, fica bloqueado. Tyson na saída trabalha na linha de cintura. outra vez Mills Lane pede um tempo ali e manda tirar um ponto de Frank Bruno. Mandou tirar um ponto do Frank Bruno porque está agarrando seguidamente. Quando o Tyson vem e ele agarra ali no pescoço do Tyson, vai para cima. A luta fica complicada, enrolada, fica até feia neste instante. Deixe-me ir, Frank. Não vai se cansar mais aí o Mills Lane. Que pequenininho desse jeito. Dentro à direita Frank Bruno, o torcedor inglês gritou, Tyson passou em branco por sobre a cabeça de Bruno, à direita de Tyson. Olha só, isso é que o Mills Lane não quer deixar e também não quer deixar o Tyson. Quando ele está abrindo, mandando abrir, o Tyson sai batendo. Melhora um pouco a performance do Frank Bruno, mas ele não tem outra opção a não ser esse agarrão. Quando o Tyson busca a luta, do corpo a corpo e na curta distância. Segundo os finais desse segundo round. Cruzado de direita que passa em branco no passo atrás que deu o Frank Bruno. Entra Tyson com a esquerda, já a garra de novo o Frank Bruno. Vamos para o final do segundo round. Da luta prevista para 12, valendo o título mundial do Conselho Mundial de Box. Fiden da Rovere, é a sua vez. Final do segundo round. Complicada a situação de Frank Bruno. Além do superfílio, a velocidade em que Mike Tyson está movendo a sua cintura e entrando com seus golpes encruzados. Eu estava dizendo no início que essa divisão são os dois boxeadores que têm maior poder de punch. Mike Tyson ganhou 86% de suas lutas por nocaute. Já Frank Bruno ganhou 95% de suas lutas por nocaute. São duas mãos pesadíssimas para essa categoria. não é que o queixo seja fraco também. São excelentes pegadores. Veja só a direita de Mike Tyson é o replay do primeiro assalto onde abriu o superfílio de Frank Bruno. Agora sim eles conseguiram mostrar o direto e direita. Foi esse que fez o estrago realmente. Esse já é o segundo assalto. Olha a velocidade dos braços e a mobilidade de Mike Tyson para cima de Frank Bruno. Vamos lá no terceiro raio lá vai Tyson está impressionando realmente que mostra que ele se preparou muito para essa notícia que o Mills Lane não pode permitir porque ele está abrindo ele agora vai conversar com o Frank Bruno de novo. Volta a reclamar já mandou tirar um ponto no round anterior olha o Tyson a vontade com que ele vai às vezes até jogando alguns jogos precipitadamente como esse cruzado de esquerda que passou pelo alto pelo alto sobre a cabeça do Frank Bruno. mais duas coisas impressionam na luta realmente como se preparou Mike Tyson pela velocidade com que ele está soltando o seu job sua explosão muscular e como o Frank Bruno não achou a forma de lutar entra a esquerda entra a esquerda a direita de esquerda e direita sentiu ele senta o upper se entra o upper acaba acabou acabou termina o combate termina o combate no terceiro round Mike Tyson mostra que a série está de volta Mike Tyson agora agora ele que é adepto da religião muçulmana faz ali o seu agradecimento o seu instante de fé incrível incrível fantástico e duro extremamente duro Mike Tyson a sequência de golpes de esquerda e direita quando vem o upper vem seguido da esquerda você vai ver na repetição e aí desaba Frank Bruno um metro e noventa cento e doze quilos e Mike Tyson vai cumprimentar Frank Bruno tudo aquilo que se esperava de Tyson aí está um castigo muito grande Tyson fala algumas coisas absolutamente particulares para Frank Bruno todo aquele misanthene que existiu nos dias anteriores da luta tudo aquilo faz parte da promoção de uma luta de bota mas seguramente há profundo respeito entre os dois e é essa agora a atitude de Mike Tyson fechou ali a luva Tyson voltou agora sim nós podemos dizer Mike Tyson está de volta esqueça o que aconteceu contra Peter McLean e contra Buster Matt Jr passa a esquerda de Frank Bruno esse primeiro esse cruzado de esquerda mais um a direita entrou agora o upper aí acabou na hora que entrou o upper já começa a desmontar e depois vem mais outra esquerda e mais outra e aí o massacre de Mike Tyson a sua sede o instinto do matador que permanece e talvez esteja mais vivo do que nunca em Mike Tyson impressionante o Mills Lane já foi ali tirando o protetor vocal facilitando a respiração de Frank Bruno e se necessário qualquer atitude de puxar a língua qualquer coisa assim para garantia do Frank Bruno olha como ele desaba do alto de seu metro e noventa e Mike Tyson não para um instante uma máquina de bater e de destruir o aniversário o problema agora será todo de Bruce Sheldon para julho ou para julho e passando para o Bruce Sheldon será a vez de Frank Botta talvez lá para setembro ou outubro porque agora o rumo de Mike Tyson é em busca da unificação de todos os títulos ele já é o campeão do Conselho Mundial de Boxes se vencer Bruce Sheldon ganha o da Associação Mundial de Boxes e depois Frank Botta para ganhar da Federação Internacional de Boxes esse parece ser o caminho de Mike Tyson impressionou a mim me impressionou demais Sidney a forma o estado em que se apresentou no ringue Mike Tyson mas vamos primeiro com Marcos do Showa ao lado do ringue na vitória fantástica de Mike Tyson é Galvão foi realmente impressionante porque o Mike Tyson quando beijou o Franco Bruno ele demonstrou realmente que todo mundo falava o Sid Sayer o conselheiro religioso dele que o Mike Tyson seria um novo homem com a religião mais espiritual o Mike Tyson com mais compaixão e isso ele mostrou conseguindo combinar o milagre na realidade a calma da religião com a violência do esporte e um dos homens que estão no corner aqui do Mike Tyson tem uma coisa escrita na chaqueta dele e mostra bem o que ele é diz o seguinte amado por pouco e odiado por muitos respeitado por todos Mike Tyson está de boa